Eu te anastacei! Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabró-bró A bebida é coisa que vira sem rose O cérebro derrete quando alguém cheira lá 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 Meu pai falava pra eu andar sempre na linha Só trepar com camisinha, pós manhã não engravidar Eu lanço a perfume, sustentava meus neurônios Descubri que estão enregando cerveja Posso virar, só não vacilo, brô A natureza é implacável Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Se o cara nasce mané, cresce mané Morre mané, mané Ouvi falar, loucura vem de berço Camarão bom é nascido em cabró-bró A bebida é coisa que vira sem rose O cérebro derrete quando alguém cheira lá lá